Peraí, você é uma pessoa que não tem papas na língua, você fala mesmo, e você tem um público muito grande, muito grande, que você conquistou pelo teu jeitão, pelo teu... E agora, a política, no caso, política, você sabe como é que é o esquema. Getty, getty. A gente, pra tá na política, tem que fazer um getty, getty, discurso bonito, getty, getty, vai ali, põe ali e tal, porque senão não funciona. É. Conflito, bater de frente, a gente sabe que não funciona. Que não funciona. Por quê? Porque o amigo não te segura, o amigo vai te abandonar. Não, é, você por você mesmo. Isso. Como é que você tá pensando nesse... Porque eu sei que você aparece em muita pesquisa no Rio, acho que foi. A gente até comentou isso aqui. Aparece, era a pesquisa pra senadora no Rio. No Rio de Janeiro. A turma pede. É, mas isso aí é... A internet é terra de ninguém, gente. O povo diz que eu sou polêmica, que eu sou puta, que eu sou rampeira, que eu sou candidata a senadora, que eu sou não sei o quê. E não dá pra acreditar o que o povo fala na internet. Nunca fui candidata a senadora. Eu fui almoçar com o Ciro Nogueira, que é meu amigo do Piauí de anos. E dali eu já saí na pesquisa pra senadora. É uma loucura sem tamanho a internet. Sabe? Eu sei que não vai ser fácil. Eu decidi, optei pelos republicanos por vários motivos. Um deles é que eles me deixam livre, né, pra meio que dirigir isso aí. Por exemplo, eu fiz agora um vídeo que vai pro ar no Dia das Mães, vai entrar na televisão, convidando as pessoas pra se filiar. E eles me mandaram o modelo. Eu falei, não, eu não... É o mesmo partido seu? Esse modelo não tá legal, assim. É republicano, né? Fiz do meu jeito, eles me deixam livre. Vocês estão tudo no republicano. Eu tô sentindo a... Não, o que tá... Não, o PL... Aí todo mundo me chamou, o Pepe é todo mundo. Eu falei, sabe quando que eu entraria no PL? Com a quantidade... Eu tenho muitos amigos no PL. Não tô generalizando, pelo amor de Deus. Mas o que tem de lixão no PL, só por Deus. Entendeu? E aí, assim, eu gosto muito do presidente estadual do republicano. É um cara legal. Do Rio? Do Rio. Quem é? É, o Luizinho. É um cara legal, é um cara... É, vocês não conhecem, entendeu? Então, assim, eu estudei muito. Mas você vai sair pra ser na Senado ou é muito? Não, deputado federal. Deputado federal. Você ganha, pô. Não sei não. Eu não sei não. Lógico que ganha. Eu não sei não. Sabe por quê? Porque eu não fico na internet lacrando. Eu não fico na internet lambendo as botas do presidente. Eu tenho as minhas bandeiras e eu cheguei à conclusão de que se eu não me candidatar e ganhar, eu não vou conseguir achar as minhas bandeiras. Que botas do presidente. Agora fiquei curioso. Porque realmente você foi no começo, você tinha um apoio com o Bolsonaro. Não, eu tenho ainda, eu apoio o Bolsonaro. Mas qual é a sua decepção com as botas de não ser lambidas que você colocou agora? É, o que eu tô falando são dos candidatos a deputado federal. Porque eu não vejo ninguém vindo na rede social falando, olha, a minha bandeira é essa. Exato. Meninos, plateia, silêncio, tira minha concentração, eu sou uma senhora de 48 anos. Aí, Dudu, presta atenção aqui, ó. Tomou pito. Aí, assim, eu não vejo ninguém falando, olha, eu vou trabalhar pela saúde, eu vou trabalhar pela educação, eu vou trabalhar pela regularizar os bordeiros. Sem projeto. Alguém tem que dizer alguma coisa. Não, é o dia inteiro brigando. É Bolsonaro e Lula e não sei o quê, e nananã, e fazendo meme, não sei o quê. E o povo fica onde? É que isso funcionou, né, Antônio? Na eleição passada. Funcionou, na eleição passada não vai funcionar nessa, não.